Opa, que bem firme Aqui só não vê quem não quer, aí vou pôr uma aqui, que essa paleta aqui é muito fácil. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! 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 Espero que vocês tenham gostado da partida. Ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Cês entenderam o que aconteceu? Por causa da Perk do Vecna, eu consegui enxergar eles por causa do item. Tá vendo? Esse item que ela caiu... Esse item aqui, ó, que ela caiu em cima, revelou. E aí eu escutei o barulho do ritual. Gente, eu quero fazer a missão do... do negócio. Como que faz, gente, essa missão do... Ah, eu tenho que ir até lá embaixo. Eu não vou enganchar a Claudete, porque eu quero fazer a missão do... do Shard aqui. E aí, por que que a missão não contou? Eu não tenho memento. É, mas ela não tem pra onde fugir, a Claudete. Eu fechei a hatch. Ela levantou porque eu... Porque, assim, a Yui foi tancar um hit pra Claudete. Só que eu joguei a Claudete no chão e comecei a bater neles. Só que eu já tinha feito meu terreno ali, sabe? Foi vacilo deles. Tancar hit no primeiro gancho. E ignorância pura. Vou pedir pra cair. Oi, filhinha linda maravilhosa. Eu queria que você fizesse o favor pra mim. Dream. Vamos entrar... Vamos ir por dentro das salas. Obrigado. Eu é que eu não vou gastar meu penhas, que é esse otário. Meu Deus, vou ter que gastar. Ele vai soltar. Não. Agora eu vou ter que gastar, né? Porque já devem estar rushando um gerador. Eu vou te dar uma pequena. Ah! Oh 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 Toa cara Oh 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 Muito forte essa build nela, muito forte. A perk de baixo deixa eles exaustos, quando eles encostarem no gerador eles ficam exaustos. E cegos também. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, 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 não. Ela vai quebrar todos os paletes do mapa, fique bem. É janela, né amor, janela, janela o cara joga igual bote, não que eu não use também, mas você acaba jogando igual bote. O David está de no meter, ele deve estar fazendo adepto, porque no começo da partida ele já estava ferido. Eu não vou deixar ninguém fazer adepto, se ele fazer é o que ele tem que conseguir, porque ele mereceu. Não, não, não deixei. Eu, hein, até parece que quando você está jogando algum jogo, o jogo vai deixar você fazer a conquista dele, não é assim, gata? Ele tem que perecer. Ele tem que perecer. Eu quero achar o dente. É que o David não geme, esse que é o problema. Mas aí ele é aqui, ó. Vai dropar. Não, 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 não. Ah, ele levanta, mano. Por causa do no meter, né? Puta que pariu. Eu vou ficar indo nos geradores, porque eu posso fazer isso daqui durar para sempre. Eu vou ficar indo. Eu vou ficar indo. Eu vou enganchar ele que aí ele não consegue fazer o adepto, ele vai tomar no cu. Vai, está ali, está com uma paleta de hoje. É que ela é muito ruim, mano. Vou dar um fake, acho que eu fui para cá, só que eu vou meio que zonear o corpo dela. Olha lá, olha lá. Porque ele vai ter que passar por mim para levantar ela, né? Aqui é perfeito. Aqui é perfeito. Será que ele está limpar? Aqui é perfeito. Se ela me mostrar onde ele está... Aqui é perfeito. 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 Perfeito. Aqui é perfeito. Aqui é perfeito. Aqui é perfeito. Inferno